Ruas da minha cidade E põe cravos de ansiedade Na lapela de quem passa Ruas da minha cidade Onde perco o coração Poema diz a verdade Diz a verdade canção Ruas da minha cidade Amanhecendo a firmeza De uma ponta entre a saudade E um abril à portuguesa Ruas da minha cidade Onde vêm as minhas asas O meu nome é liberdade E moro em todas as casas Ruas da minha cidade Praças da minha alegria Onde antes da claridade Era noite todo dia Ruas da minha cidade E moro em todas as casas Ruas da minha cidade Becos de ganga puida Oficinas da verdade Dos operários desta vida Ruas da minha cidade E moro em todas as casas Ruas da minha cidade Rasgadas doido Rasgadas por minha mão Rasgadas por minha mão Rasgadas por minha mão A gente passa a vontade Quando pisa o nosso chão Ruas da minha cidade Aonde eu quero morrer Com cravos de eternidade Dos meus olhos a nascer Ruas da minha cidade Aonde eu quero morrer Com cravos de eternidade Dos meus olhos a nascer